Manter a tradição do prato principal da Sexta-feira Santa está cada vez mais difícil. O bom e velho bacalhau em januária vem sendo substituído pelo peixe de rio, menos salgado para o bolso do consumidor. O bacalhau, tradicional prato da Semana Santa e famoso por suas receitas, vem sendo substituído na mesa do consumidor pelos pescados do Rio São Francisco e até do Amazonas. Nós estamos vendo aí a precariedade que está no nosso Rio São Francisco, a escassez de peixe. Os pescadores vão no rio e não encontram o peixe, mas nós pegamos aí peixes como da Amazônia, peixe do Rio Paraná, às vezes em alguns peixes de criatório, mas o nosso peixe aqui é tudo peixe de qualidade, peixe bom, que não tem aquele gosto desagradável. E temos também curvina do Rio São Francisco, que é o único peixe do Rio São Francisco que nós estamos tendo, é a curvina. E a traíra também, que é um peixe da nossa região. A principal razão são os preços atrativos, que variam de R$ 12 a R$ 29 o quilo. E os consumidores correm às peixarias para garantir o prato principal da Sexta-feira Santa. E um peixe assim, um peixe de qualidade sempre, eu compro aqui, então é um peixe muito bom. O preço está assim, o preço está sempre acessível. Mesmo diante desta variedade, os peixeiros não escondem a preocupação com a escassez de peixe no Rio São Francisco. E explicam que é necessário contar também com peixes de criatórios para atender a demanda. Não quase tem peixe do Rio São Francisco. Os peixes que vêm são todos de fora. Daqui é muito pouco. Nessa época mesmo, você não acha um peixe do Rio São Francisco. É muito difícil. A gente trabalha com peixe de tanque, de criatório, mas são uns peixes de boa qualidade, uns peixes bons, que sempre saem bem e o pessoal gosta. Tem muitos peixes de criatório que são muito bons. Esta oferta de peixe cada vez menor também influência os preços. O quilo do surubim, que no ano passado custava R$ 25, neste ano chega a custar R$ 29. Esta outra consumidora também percebeu um pequeno aumento no preço de outros pescados em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado eu comprei de R$ 15, esse ano R$ 18, aumentou só R$ 3. Está muito caro, não? Dá para garantir? Dá para garantir o peixinho da Semana Santa. É tradição, é costume. É lá de trás, desde quando minha mãe vivia junto com a gente, que a gente sempre teve essa tradição de comer peixe na Semana Santa. Então não dá para ficar sem peixe. Seu Joel, pescador profissional há muitos anos, com muito custo, garantiu seu peixe para Sexta-feira Santa. Na Semana Santa tem um peixinho já reservado para comer, isso aí a gente não deixa de não ter, né? Mas para o vizinho já é um pouco difícil.